Oi, gurias! Tudo bem? Hoje o vídeo, ele não é tão feliz assim porque é o reprovados de vocês. Coloquei uma caixinha lá no meu Instagram pra pegar a ajuda de vocês, a gente ama essa interação, tu sabe, né amiga? E aí, cara, tem muito produto que eu gosto, que vocês falaram, eu odeio quando isso acontece, porque agora eu vou ter que te provar como tu tem que usar esse produto. E tem produtos que eu também não gosto, então vamos saber que produtos são esses, os reprovados por vocês. Primeiro de um tudo, quero te mostrar, olha o que eu comprei, uma piranha que tem um top. Não vai aparecer no vídeo, mas só de estar usando, a gente já se sente mais princesinha, né? Tá, só pra te dizer que o primeiro produto é um produto que eu já rasguei uma seda aqui. Tô super triste pela... deixa eu ver o nome dela. Dona Oliveira Sara não gosta do hidratante nutritivo da Nina, esse aqui, hidratante gel nutritivo. Ela não sente que hidrata e ela não gostou e ainda botou uma mãozinha pra baixo. Eu achei muito sincero e revoltado. Bom, esse hidratante aqui, ele é um hidratante em gel. E o que que tu espera de um hidratante em gel? Que seja uma hidratação mais leve. Por isso que é recomendado usar hidratante em gel em pele oleosa, por exemplo. Que normalmente não gosta daquela sensação de produto oleoso no rosto. Que precisa que esse hidratante seja absorvido rapidamente. Quanto mais fino o produto, mais rápido tem a absorção. E claro, esse produto, ele contém provitamina B5 e ácido hialurônico. Ou seja, são dois ativos que se eles têm boa qualidade, que eu acredito muito que sim. Porque a Eudora tem muitas pesquisas e estudos. Hidrata realmente a tua pele. Mas por que que na Alecrim, nossa Alecrimzinha Sarinha, não hidrata? Pode ser, minha linda, que a tua pele esteja precisando mais de um olhinho. Sabe um hidratante um pouquinho mais pesado? Que esse não deu suficiência pra ti? Ou, minha pequena gafanhota, tu usa ele na pré-maquiagem. É isso? Tu usa ou não? Primeiro de tudo. Eu preciso saber disso. Porque se tu usa na pré-maquiagem, tu pode ser que nem eu. Que tu não gosta de hidratante muito leve na pré-maquiagem. Porque tu passa muito pó depois. E aí sim, realmente não vai segurar. Ah, realmente vai ficar craquelado, vai ficar esquisito. Então, outra dica. E é a mesma que a anterior. Passa um olhinho na pré-maquiagem. Mas, por exemplo, se tu usa esse hidratante pra dormir. Ou, tipo, tu vai usar num dia que tu não vai usar maquiagem. Só quer hidratar tua pele. Ele é maravilhoso. Eu realmente vejo diferença quando eu uso ele. No dia a dia, assim. Passou ele, passa um protetor solar. E eu quero a pele sequinha. Eu acho que ele mantém a minha pele hidratada. Eu acho que ela mantém esse vício bonito que ele dá. Eu gosto muito desse hidratante, tá? Inclusive, eu sou muito chata com hidratante em gel. A maioria eu não gosto. E um dos motivos de eu gostar desse hidratante é que ele não esfarela. E isso, gente, é muito difícil. Porque é um gel, né, guria? A pele absorve. Mas fica aquela peliculazinha em cima da tua pele. Porque secou. Você secou rápido demais. Tu aplicou demais. E etc. Mas esse hidratante é muito difícil disso acontecer. E por isso que eu amo. E temos mais um sérum reprovado. Já tô te dando spoiler aqui. E quem reprovou foi a Glória. Ela falou sobre o sérum da Melu, de pêssego. Ela vê... Pera aí. É vê que não passou nada... Pera aí. Eu não entendi o que tu disse. Mas é como se não tivesse passado nada no rosto. Gente, assim... A gente ama Ruby Rose, né? É unânime. Nós aqui no nosso grupinho do canal, né? As minhas abelhinhas. A gente ama Ruby Rose. A gente sabe disso. Mas tu não espera uma hidratação igual de uma Eudora. Não espere uma hidratação igual de... We Pink, tô brincando. Igual de Nivea, de BM Beauty, de Bruna Tavares. É diferente. A composição é diferente. A qualidade desses ativos são diferentes. Quer dizer que é ruim? Não, mas pode ser que realmente não faça diferença pra tua pele. Porque tua pele esteja precisando de uma coisa mais... Mais intensa. Por que que eu não cuido da minha pele com Ruby Rose, gente? Porque eu já tenho 28 anos. Vou fazer 29 esse ano. E assim, a minha pele precisa de ativos pra estimular o colágeno. Pra realmente hidratar a pele. Pra evitar a oxidação da pele, né? Porque quanto mais tempo tu vive, mais a tua pele vai oxidando. Por isso que vem as linhas finas e etc. Então assim, por isso que eu uso o Formel Skin todas as noites. Porque eu preciso de um produto que tenha mais qualidade. Agora, se tu tem 15 anos, poxa, tua pele tá no auge da saúde. Se tu tem condições de investir em produto mais caro, top. Mas se não, o Melu vai te trazer essa pequena hidratação que tu precisa. Porque aqui deve ser a maior parte da composição. Não tem aqui. Deve ser tipo assim, água. E água é bom pra nós, entendeu? É isso. Pode ser que seja por isso. Eu não vou passar porque eu já passei. O da Nina não quero misturar. A Labelle Jô, a Labelle Biju aqui, falou sobre a base da Melu. Que você indicou, e ela ainda me deu um shade. Você me indicou e eu não gostei. Ai, isso dói meu coração. Ficou horrível na minha pele. Aquela carinha de chorindo. Eu acho tão triste. E aí, gente? Essa base? Primeiro que ela tá bem mais clara que a minha pele. Eu vou ter que dar uma alternadinha no subtom dela, tá? Tu me perdoa. E ela é uma base, gurias, com alta cobertura. Ela, eu, quero muito testar a base da Virginia. Porque eu acho que tem mais ou menos algo parecido aqui. Só que essa custa tipo R$15,00 e a outra custa R$200,00. Porque ela tem aquela... Ela é densa. Ela tem alta cobertura. Ela é mate. Então pra ti, meu amor, que tem 29 anos que nem eu. Tu quer uma coisa meio soft mate, né? Tipo, uma base da Bruna Tavares, LF Pro. Ou da Nina Secrets, a hidratante, né? Acho que a gente quer uma coisa assim. Essa aqui não é essa coisa assim. Essa aqui é uma coisa específica. Vamos passar. Ó, apliquei ela aqui na minha plaquinha. Peguei um pouquinho de corretivo um pouquinho mais escuro. Nem chega a mudar, tá? A camuflagem da base. Nada disso. Nem textura. Só pra mudar o tonzinho mesmo, né? A escala tonal. Deixar mais escuro. E nem é o subtom também. Antes eu falei errado. E a gente vai unir o útil ao agradável, tá? Porque a Jennifer falou sobre a esponjinha da Nina Secrets. Ela acha péssimo pra lavar. E a Kayanda concorda, viu? Que também é bem borrachudinha, assim. Ela é uma esponjinha mais densa mesmo, gurias. Não é? Tipo... Não, nem se compara com a da Mari Maria, por exemplo. Pra espalhar, eu gosto muito dela. Inclusive, aprovei ela com vocês, né? Olha, ela espalha muito bem. Eu adoro o formatinho. Essa parte grandinha aqui é perfeita. Mas, realmente, ela é uma esponja mais firme. Ela não tem tantos buraquinhos, sabe? Que imita os poros, entre aspas. Que é uma das coisas que a da Bruna Tavares tem. Que a Beauty Blender tem. Mas até isso não me incomoda, tá? Eu gosto, assim, de uma esponjinha mais lisa. Até na aplicação do pó. Eu prefiro. Mas, realmente, na lavagem, ela é bem difícil de tirar, assim, a base. E ela é clara, né, gurias? Tem isso também. É linda a base, a esponjinha clarinha. Mas, aparece muito mais a sujeira, assim. Ela é um bolachão, eu sinto. Vocês lembram que eu usava uma da Oceane, que eu chamava de bolachão? Eu sinto que é, mais ou menos, a mesma vibe, assim. Pronto. Olha como a base ficou linda. Eu, gente, eu acho essa base muito bonita. Real, assim. Tenta misturar. Tenta fazer uma preparação de pele com um olhinho. Mas, não misturar na base. Aplica o olhinho na tua pele. Deixa esse olhinho assentar. E vem com ela, com a aplicação de batidinhas e a esponjinha. Pra tu ir aplicando aos poucos. Pode ser que a forma como tu aplique, ou a tua preparação de pele, deixe a base ainda mais pesada. Testa. Depois tu me conta. Pra ver o que tu achou. Às vezes a gente precisa encontrar, né, a forma certa. Não a forma certa, mas, assim, a forma que vai funcionar melhor pro teu tipo de pele. Pro teu cotidiano também. É claro que eu acho errado a gente ter que fazer de tudo pra um produto dar certo. Acaba não sendo tão prático, né. Mas, pra não botar teu dinheiro fora, faça isso. A dona Vivi falou sobre o corretivo da LP Color... Não, LP Beauty. Desculpa que eu confundo. E eu concordo com ela. Eu acho um corretivo... Gurias, é interessante porque eu ainda não consegui decifrar exatamente o que me incomoda nele, assim, na minha pele, sabe? Mas acredito fortemente que tem tudo a ver com o acabamento, né? Ele dá uma marcadinha, assim, a mais. Eu tenho linha de expressão, óbvio, né, gente? E eu não acho que seja um problema. Só que, entre um corretivo que vai marcar mais e um corretivo que vai marcar menos, é claro que eu vou optar pelo corretivo que vai marcar menos. E eu acho que esse dá uma marcadinha mais. Por exemplo, eu não sei como ela consegue usar como base. Queria muito, porque eu acho que a pele dela fica impecável, né? E tenho certeza que esse corretivo é super resistente, porque a Letícia de Paula, simplesmente, ela é ela, né? Mas eu não gosto muito da textura. Eu acho que ele não tem tanta cobertura, assim... Vou clicar aqui na pálpebra um pouquinho. Concordo contigo, Vivi. Ó, e na hora de aplicar o corretivo, a esponjinha da Nina não vai tanto nos cantinhos também. Imagina, essa pele vai ficando linda. Bom, a base eu gosto, não é só o corretivo que... E não é que eu desgosto também, é só porque eu sinto bastante dificuldade de usar ele. A dona Dani falou do blush líquido da Boca Rosa, provavelmente da coleção Pink, que foi os últimos produtos que ela lançou. Inclusive, estou curiosíssima pelos próximos lançamentos de 2023. Eu acho que vai vir um babado com o rebrand completo da Boca Rosa. Eu tenho quase certeza que ela tá migrando pro mercado de luxo. Vamos ver os próximos passos da dona Bianca. E aí, minha linda? Também. Eu acho a cor dele linda. Eu vou aplicar e eu vou elogiar de novo. Mas eu acho muito difícil de usar. Eu vou dar uma agitada, que vai agitar até a câmera, eu acho. Ou não. E aí, gata? Não sei, eu acho que esquisito. Esquisito, esquisito, esquisito. Eu vou aplicar direto com a esponjinha. Olha a quantia de pigmento pra... Me explica pra... Pra quê? Pra quê? É que não precisa, entendeu? A gente ama pigmentação, mas não ao ponto da gente não conseguir, né? Usar, ser prático pro dia a dia. Porque isso aqui é beira... Gente, eu peguei pouquíssimo produto. É pouquíssimo. Então, assim, se é pra usar um produto pra ter dificuldade, eu não sei se serve tanto pra automaquiagem, tu entende? Talvez isso aqui só maquiador artístico vai utilizar. Ou maquiador que atende muitas meninas que amam bochecha rosada. Olha aqui, isso aqui até eu marquei e eu peguei tão pouco produto. Então, assim, meninas da automaquiagem, cuidem esse blushzinho. Que se tu não quer ser um patati, patatá, da Tainara de 2020, tu não vai gostar. Peguei até um pouquinho de base, ó, pra dar uma neutralizada, tá? E assim, vem, deixa eu ver a quantia. Nem diz aqui a quantia, deve dizer só na embalagem. Cara, isso aqui vai durar a vida inteira, isso aqui vai vencer, porque tu usa tão pouco, né? Tu vai vencer e tu não vai conseguir usar. Concordo contigo, minha linda, eu concordo. Dona Joyce falou sobre o BT Mirror da coleção Mini Mouse de Bruna Tavares. Abre toda a sombra por baixo. Não fica bonito. Esse produto aqui a gente testou na segunda-feira e a gente bem viu que fica bem bonito no rosto. Mas comentei com vocês a dificuldade de aplicá-lo, né? Ele tem uma textura diferente, ponto. Tem textura diferente. E não visualizo essa textura sendo aplicada nos olhos. Até porque ele não seca, então possivelmente ele iria dar uma craquelada nos olhos mesmo, gurias. Ele tem uma textura, é diferente do BT Mellow, mas ao mesmo tempo é parecida. Que o BT Mellow tem aquela textura marshmallow e não tem pigmento, né? Esse aqui tu até vê, ele parece uma massinha assim. Eu vou aplicar nos olhos, mas eu não acho que seja o produto para os olhos, sabe? Mas eu posso estar bem enganada. Vamos ver. A nossa querida disse que abre a sombra embaixo. Quem sabe tu tenta aplicar... Não, não fica bonito. Nos olhos ele ficou tipo uma pastinha. Eu acho que tu não vai conseguir ver, mas não. E ele tem uma textura pesada para os olhos também. E assim, quando o produto ele é feito para aplicar nos lábios, no rosto e nos olhos, a Bruna sempre bota na caixinha. E aqui tá dizendo... Mirror Second Effect. Iluminador compacto. Tá, tem dermatologicamente testado e oftalmologicamente testado. Vamos ver aqui na aplicação. Em parceria, né? Vim em parceria com a Disney. Traz cores exclusivas, inspirada na Minnie Mouse. Ele é um produto multiuso, que é uma combinação intensa de pigmentos brilhantes, prensados e uma fórmula macia. Isso é o que resume. O que confere aderência ao máximo de entrega com apenas um toque. Use a ponta dos... Desculpa, tava lendo assim, mas é. Eu não gostei também nos olhos. Eu imagino como ficaria assim. Deu uma marcada. Eu vou passar uma sombrinha depois e a gente aplica de novo, tá? Porque na pele, amor, fica um negócio de bicho louco, né? Eu adoro. Eu peguei aqui a paletinha da Minnie e vou usar esse tonzinho aqui só pra gente ver. É um... Tipo um jornalismo investigativo aqui. Pra ver o que a moça tava falando de abrir, que eu realmente não testei nos olhos na segunda-feira, né, gurias? Inclusive, meu Deus, que sombra linda. Fazer de qualquer jeito, tá, gurias? Se tu não me julga, eu não quero ninguém dizendo... Ai, Pop, coitada, era maquiadora tão talentosa e agora virou nisso. Não fala isso. Pobrezinha, tão sem vontade. Por isso que os vídeos dela não bobam no YouTube. Tu não fala isso. Vamos lá. E menina, peraí, 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 que eu gosto de ver de perto. Sabe por que ele abre a tua sombra? Porque ele é difícil de espalhar. Como o brilho dele é flocado, ele fica muito aglomeradinho, né? Abre mesmo. Ele é difícil de espalhar mesmo. Como esse produto não é meu, eu não vou fazer o que eu faria. Mas misturaria com um pouquinho só de diluidor e aplicaria com o pincel. Eu vou tentar. Olha, eu vou tirar bem pouquinho, que a Bruna não me mate. Amiga, muito pouquinho, tá? Juro, juro, juro. Vou colocar numa plaquinha. Ai, que lindo. Ah! E vou colocar um diluidor. Eu peguei esse da Katarina Hill. E vamos misturar. Vamos ver como é que vai ser essa aplicação. Hum, não sei se vai dar bom. Ó. Ficou tipo uma sombra líquida. Hum, ficou mais fácil a aplicação. E ficou tipo uma coisa só, sabe? Mas não conseguiu cobrir o que abriu embaixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele abriu. Mas isso que abriu foi na primeira aplicação. E aqui sem nada, né? Ah, mas também eu sacaneei o troço. A pele fica lindo assim. De novo, né? A gente já falou anteriormente. Às vezes a gente tem que achar um jeitinho que vai ficar melhor. Como eu tenho muita dobrinha, eu precisei dar uma diluída. E assim, gente, é uma textura bem interessante. Olha, vê se vocês conseguem ver. Não é tão fácil mesmo de trabalhar assim com ela. Não é, como é que fala? Orgânico, sabe? A gente tem que dar uma pensadinha. Usar o dedinho ou um pincel mais específico. Mas olha, ele já grudou completamente, sabe? É bem bonito, né? Olha a textura. E, gente, tô vendo aqui o vídeo que vocês acabaram de ver. Meu Deus, pessoalmente não parece que tá tão aberto. No vídeo aparece mais. E... Nem com diluidor deu certo. Nossa, não consigo ver isso pessoalmente. Caraca! É, só ficou bonito na pele mesmo. Porque no olho não deu certo. E temos dois produtos aqui reprovados de máscara de cílios. Uma é Scandal Lashes. E a outra é a Melu, a laranjinha especificamente. Quem não gostou da Scandal Lashes foi a Natália. E ela disse que comprou a máscara Scandal Lashes que todo mundo ama. E em mim não fez efeito nenhum. E, Nath, eu sinto muito. Porque essa máscara custa R$90. E tu pagou isso pra não ter efeito? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas eu não me responsabilizo. Porque em mim, vocês viram o quão lindo fica, né? Essa máscara aqui, a minha, já até tá acabando. Esse é o aplicador dela. Inclusive, é um aplicador bem parecido com a máscara Better Than Sex da Too Faced. Esse é um problema que eu encontrei. Gente, não tem um ano que eu tenho essa máscara que ela já tá fedendo. E ela tem validade de seis meses após a aberta. Então, assim, isso eu fiquei muito triste. Tipo, ela tá fedida. 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 Que não dá. E vocês sabem? Mudou textura, mudou cheiro de produto. Não importa a validade. Você não usa. Não usa. Eu já sou míope, né, guria? Então, assim, eu que não vou passar isso aqui de novo. Por isso que eu peguei o comentário da Valéria. Máscara de cílios Melu da Ruby Rose. A laranja de mim não deu muito resultado. Só pintou os cílios. Das duas máscaras da Melu que eu tenho, a laranja é uma das... Não é minha favorita. Eu prefiro mil vezes a rosa. Por quê? Eu vim pro ladinho porque não tava focando. Ó, o dosador. Gente, é muito ruim. Vem tudo pra fora. Olha só a quantia que vem no pincel. Eu acho isso muito ruim. Eu não gosto muito de usar, sabe? Fica muito bagunçado. Mas eu curto muito o aplicador dela. Eu acho tão difícil, tipo, não dar efeito. Só pintar porque... Claro, né? Tem que fazer um esforço, né, miga? Lá na raiz. Lá na raiz do teu olho e bota pra cima. Eu vou até deixar sem cortes pra vocês verem o efeito que vai construindo. Essa fórmula da máscara da Melu, e eu acredito, tá? Eu não sei porque eu não olhei a formulação, mas eu acho que é a mesma pra todos. Só muda o aplicador. Eu acho. Porque é aquela fórmula filme. E essa fórmula da Ruby Rose, ela é mais grossa. Então, ela dá mais volume ainda. É mais difícil de tirar também, mas ela dá muito volume. Gurias, eu não sei. Olha aqui. Sem cortes, pelo amor de Jesus. O que que é isso? Uma coisa assim, boneca 100%, né? Sem cortes. Vocês estão vendo? Gatitas. E sem cortes, eu devo ficar muito chata. Ó. Tá, pratico essa make. Aplicar do outro lado rapidinho também. E eu fiz duas camadas, né? Duas tiradinhas aqui da máscara. Gente, eu amo esse tipo de vídeo, porque mostra o quanto a gente... A gente somos múltiplas. Eu ia dizer, eu ia só assinar o português. Nós somos múltiplas, né? O produto que tu gosta, eu posso não gostar. O produto que eu amo, vocês não gostaram. É que vocês são falsa. Tô brincando. E assim, faz parte da onde tu vive, da tua cidade, da tua expectativa, das bases que tu já testou. Daqui a pouco, a moça que não gostou da base da Melu, ela utiliza bases mais importadas, mais finas, com outras pigmentações, ou um outro tipo de textura e acabamento de base, que pra ela, essa aqui não serve. Como eu já testei inúmeros tipos, inúmeros, 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 Hoje eu consigo ser mais neutra na hora de avaliar um produto também, se ele é bom e se ele é ruim. E eu consigo ser mais ampla também, né? Visualizar a pessoa que pode gostar desse produto. Mas no início é muito difícil. Eu também tinha uma opinião muito, tipo, não, essa não serve pra mim. Pra mim, mas e pra outras pessoas? É muito interessante ter essa comunicação com vocês. E é isso, gente. Tô triste que vocês não gostaram da Scandal Lashes. Tudo bem que eu não sabia que ela fedia depois de pouco tempo. Eu também fiquei bem frustrada com isso. Até porque é uma máscara de 90 reais, né? O que que tu espera de uma máscara de 90 reais? Que tem muita tecnologia. E por que que ela vence em seis meses? Que ativo tem nele? Será que é um vegano, uma coisa assim que não tem muito conservante? Será que é isso? Não sei. Me contem se vocês sabem. E gatinha, te inscreve no canal. A gente chegou a 880 mil. Yes! Com muito esforço, com muito esforço. Mas chegamos. E o meu sonho é chegar em um milhão de inscritos. Tá cada vez mais difícil. Mas assim, gente, eu quero ter meu primeiro milhão, sabe? É isso. Um beijo. Fica com Deus. Deixa um joinha nesse vídeo. Se tu chegou até aqui, custa. Deixar um joinha não custa. Me ajuda demais na divulgação. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Mua.